Saudações para todos os nossos companheiros do Cheio da Vida e para todos os nossos ouvintes que nos acompanham incansavelmente aqui no Cantinho do Bar Brasil. Fala para todos Moisés Codimuena como é de costume, de Angola para o mundo inteiro. Vou apresentar a minha análise quando li o poema da nossa terceira candidata ao concurso literário do Cheio da Vida em Cabo Verde, Glória Sofia. Seu poema de 11 versos intitulado Num Terreno fala de uma esperança mutilada, de uma esperança vazia, já que não vem o tão desejado por vir. Essa é uma febre que assola a nossa vida constantemente, visto que muitas das vezes as coisas nem sempre acontecem da maneira que nós pensamos ou da maneira que nós desejamos. Portanto, devemos estar sempre preparados com as coisas da vida porque as pessoas que não estão preparadas geralmente são levadas e abaladas pelos problemas. Bem, não temos muito a comentar acerca do poema porque o nosso tempo é corrido demais e o que nos resta aqui é parabenizar a nossa poetisa, em parte por ter feito um bom uso de recursos figurativos, o que torna esse poema como a poesia do princípio ao fim. E a sua nota para si, sua nota, sua nota, essa é a parte que mais agrada, a sua nota é 9,5. Parabéns e até a próxima para todo mundo.